Sendo a palavra por um minuto o deputado Átila Lira. Senhor presidente, senhores parlamentares, eu presidi agora no Senado Federal a instalação da comissão mista que vai tratar de examinar a medida provisória do financiamento do ensino estudantil. O FIES tem uma grande importância para a educação, para o acesso à educação e tem uma nova legislação com três modalidades de financiamento. A comissão será presidida pelo senador Dalírio Berger e o relator será o deputado Canziano. E eu estarei como membro da comissão para aperfeiçoar esse projeto. Aproveito para registrar a presença do vereador Edilson, que preside a Câmara de Vereadores do município de Alegrete. Ele com sua esposa e mais um assistente estão aqui visitando a nossa casa democrática que vive o maior momento de debate e de solução desse Brasil querido que precisa crescer mais ainda. Muito obrigado e um bom dia. Será registrado, deputado.